Olá, tudo bem? E vamos para a nossa aula de frases comuns em japonês, frases do dia a dia. Este é um sinal de meus bons votos. Isto é o que você diz quando você apresentar um presente para marcar uma ocasião especial. Quando você dá um presente que está embrulhado, É exatamente o que eu precisava. Isto não é nada de especial, mas é uma especialidade da região que eu vim. Watakushin domo no kuni ni tokusamboto deshite. Isto se usa quando vai apresentar algum presente de algum local ou alguma especialidade deste local. Quando você dá uma comida. Hoa no hito no furosato no ainka. Hmm... Por isso, este é o vinho que ele bebe quando volta para casa. Gaikoku no wain na do mesurashiku mo gozaimazen ga. Furosato no wain wo nomimasu to. Watashi na do wa hito aji chigau yo ni omoyimashite. O vinho importado hoje em dia não é nada especial. Mas para mim, o vinho da casa tem um gosto um pouco melhor. Espero que tenha gostado. Contatos, dúvidas, premê. Se você tem alguma dúvida, comente aí abaixo do vídeo. Like se você gostou, comente também se você gostou. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. Siga-nos nas redes sociais. Facebook, Twitter e Instagram. Se inscreva no canal. Clique na rodinha dentada. E peço para receber atualizações. Ja, mina-san. Matane, mina-san.